Olá! Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente com a doutora Kátia. Vocês fazem muitas perguntas pra ela no Facebook, no Twitter, no Instagram, e hoje ela vai responder algumas questões que foram recebidas por essas redes sociais. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Sibeli. Vamos tentar juntar. A gente vai ser bem dinâmico aqui, né, pra responder as coisas pra você. E a gente vai começar com a pergunta da Mônica. Ela é de Matão, São Paulo, e ela quer saber sobre as mães que não podem amamentar os seus bebês. Qual é a melhor alternativa, doutora, pra não dar o leite de vaca? Mônica, a melhor alternativa são os bancos de leite materno, né, que você vai ter aqui em Campinas, na maternidade Campinas. Em todas as maternidades existe um banco de leite materno. Basta você ter essa disposição de ir e insistir que o seu médico, que você queira fazer isso. As amas, né, as mães que doam, que tem tanto excesso que doam. Isso é lindo, isso funciona, isso vai salvar, não vai salvar o seu filho, mas vai fazer com que ele tenha imunidade e defesa pra uma vida futura inteira. Procure, por favor. Não aceite dar leite de mamadeira, leite de fórmula. A Simone Santos, de Mococa, São Paulo, ela quer saber se o leite de coco caseiro aumenta o colesterol. Não, gente, colesterol é carboidrato, pão, bolo, biscoito, arroz, queijo. Leite de coco é uma benção, né, é um leite que vem da natureza. Leite de coco fresco eu tomo, eu uso e super indico. Basta vocês começarem a fazer. Hoje nós experimentamos um leite em pó de coco, super fininho, orgânico. Gente, é uma delícia, faz um cappuccino que é um show. A Daniela Azevedo, ela é de Resende, no Rio de Janeiro, ela faz uma pergunta muito interessante. Ela disse que viu alguns vídeos na internet, a partir disso encontrou a doutora Kátia, e que a filha dela tem 5 anos de idade e que deixou, que a partir do final da amamentação, essa criança passou a tomar leite de vaca, mas ela quer tirar o leite da criança. Então, ela pergunta para a doutora Kátia se ela pode substituir pelo leite de soja. Pode, doutora? Ela pode. Se a gente colocar na balança entre o leite de soja, que o nosso é transgênico, e o leite de vaca, que é o pior transgênico e que tem a pior quantidade de hormônio, soja ainda é melhor. Mas vamos esclarecer os fatos. Olha, até 6 meses de idade, a amamentação é exclusiva. Quer dizer, a mãe dá para o seu filho. Depois dos 6 meses, introduzir alimento. A criança nasce sem paladar, sem saber o que ela gosta. Você, mãe, que vai introduzir os alimentos, ácidos, doces, salgados, para ela começar a formar as papilas gustativas, o que ela gosta. Agora, se simplesmente a gente oferecer o leite de vaca, o leite em pó de vaca, aquilo é muito gostoso, porque tem a lactose. E aí, o que a criança vai gostar? Dessa coisa gostosa e docinha. Ela não vai gostar mais do resto. Então, é muito importante, Dani, que a gente comece a oferecer, a formar paladares. A criança, ela, claro, com 5 anos, ela vai amar o leitinho gostoso. Mas comece a oferecer para ela outras coisas. Explique, né? E se não conseguir com que a criança entenda, imponha. Porque é quando criança que a gente muda os hábitos, gente. Nós estamos oferecendo um alimento veneno. Então, a minha criança gosta tanto de cocaína. Eu vou dar cocaína? Não, não vou comprar. Mas pesquise, Dani, pesquise, assista as palestras. Eu sei que é difícil, assim, rápido, esclarecer tudo isso para você. Mas se a gente realmente tem o amor e nós somos responsáveis por tutelar essa criança, a gente deve ensinar o que é o certo, o que é o melhor para ela. Não o que é gostoso. Nós estamos vivendo uma epidemia, uma geral de muitas doenças inflamatórias. Nós estamos inflamados porque a gente fica, ai, mas isso é gostoso, isso eu gosto, isso é gostoso. Tudo bem, né? Quem gosta de docinho, de gostoso, também gosta de doença, de cânceres, de doenças inflamatórias, pressão, diabetes. Então, eu acho que não. Eu acho que a gente simplesmente não sabe o que a gente está fazendo ainda. Essa pergunta foi feita pela Josi Ferrari no Instagram, doutora. Ela quer saber se, além dos industrializados, qual é a sua opinião sobre as farinhas e sobre o açúcar em geral. Aí ela emenda aqui que ela quer saber também a sua opinião sobre a insulina, que todo mundo está falando isso hoje em dia. A insulina, a insulina, gente, é um marcador, é um hormônio que nós temos no corpo e ela que toda vez que a gente come os três venenos brancos, né? Leite, farinha de trigos e açúcar, são os três vilões. Isso dentro da sua corrente sanguínea, isso é açúcar, né? Ele já se transforma em açúcar no primeiro momento. Então, a insulina vai lá, pega esse açúcar, apresenta para a célula e fala, olha a célula, você precisa ficar com esse açucarzinho. Se a gente está comendo muito açúcar, muito carboidrato, muitos três venenos brancos, esse açúcar é tanta quantidade que tem no sangue que a insulina não dá conta. Então, ela não consegue ir apresentar para entrar. Então, o açúcar começa a ficar parado na corrente sanguínea e a insulina também, ela aumenta. A insulina é um marcador de inflamação no corpo do que você vai envelhecer, né? Olá, para você que assistiu esse filme até o final. Gostou? Se gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário. Outra coisa importante, tem que se inscrever no canal. Segunda coisa importante, tem que clicar no sininho. Se você clica no sininho, o YouTube notifica você todas as vezes que a gente colocar um vídeo novo. Você vai ser o primeiro a saber. Todos os dias tem novidade em todas as redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram. Então, visite a gente. E de sexta-feira, também nessas redes sociais, a gente tem receitas. Receitas sem glúten e sem lactose. E de sexta-feira, também nessas redes sociais, a gente tem que clicar no sininho. E de sexta-feira, também nessas redes sociais, a gente tem que clicar no sininho. E de sexta-feira, também nessas redes sociais, a gente tem que clicar no sininho. E de sexta-feira, também nessas redes sociais, a gente tem que clicar no sininho. E de sexta-feira, também nessas redes sociais.